Hoje eu quero te falar sobre 15 coisas que você nunca mais deveria comprar no mercado ou se você compra, você deveria ter vergonha, porque eu tô te ensinando aqui no canal por que você não deve comprar. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te falar sobre 15 coisas que você não precisa mais comprar no supermercado. Aquelas 15 coisas que ou fazem mal ou que você pode substituir por coisas que você faz na tua casa. Pois é, eu tô aqui há tanto tempo preparando material, preparando conteúdo que é pra você poder cozinhar mais e melhor na tua casa. Então, hoje eu vou falar de 15 coisas que você não precisa mais comprar que você vai começar a fazer na tua casa. Vamos lá? A primeira delas é caldo pronto. Bom, essa eu já te ensinei em vários tipos de preparo aqui e inclusive tem várias receitas, tem várias preparações de caldo aqui pra você dar uma olhada. Pelo amor de Deus, para de comprar caldo pronto. Ah, mas é mais fácil porque é só colocar ele lá dentro. Pois é, e que gosto você tá dando pra preparação que você tá fazendo? Nenhum. Então, você precisa dar o teu sabor e através do caldo que você prepara. Por isso, comece a fazer teu próprio caldo. O segundo ingrediente é muito parecido. É o tempero pronto. Tipo esse sazon da vida, sabe? Tempero pronto pra fazer arroz. Oi? Tempero pra arroz é você refogar uma cebola, refogar um alho. E eu não vejo grande dificuldade nisso, não é verdade? Então, se você quer evoluir na cozinha, você não precisa ficar usando tempero pronto. Pega o tempero que você tem em casa e aprenda a usar os temperos. Por falar nisso, nós chegamos já no terceiro, que são os temperos secos. Não é ruim usar os temperos secos, mas não é bom. Temperos secos que eu digo é tipo um orégano ou mesmo um tomilho seco. Eu acho muito... ou o alecrim. Eu acho péssimo. Eu acho muito melhor você ter os temperos frescos. E eu já te ensinei aqui, eu já te falei tantas vezes sobre os temperos, sobre as ervas aromáticas. Por que você não monta uma hortinha na tua casa? Ai, dá muito trabalho, cuidado da horta. Uma vez a cada dois dias você precisa d'água. Não mais do que isso. É bem tranquilo. Não é difícil. E eu tenho certeza que você vai adorar utilizar os temperos frescos. O quarto item é a sopa pronta. Sabe aquela sopa que você abre o pacotinho, coloca ela, mistura? Por favor, né? Você tá aqui no canal, eu tenho certeza. Você já é inscrito, né? Se não é, por favor, se inscreve. Como é que você usa sopa pronta? Prepara a sopa. Eu já botei várias... Ó, clica aqui em cima. Tem pelo menos umas duas receitas de sopa pra você poder fazer na tua casa. E são sopas simples e práticas, que você deixa lá cozinhando. E daqui a 20 minutos, meia hora, você bate no liquidificador. Não tem grandes segredos. É só preparar a sopa e congela. Se você quer preparar uma quantidade maior, congela ela. E depois você vai descongelar na hora de comer. Comida congelada não é ruim. Eu não vou falar sobre isso hoje, tá? Comida congelada não é ruim se você souber utilizar. Então, não vou não recomendar ou desrecomendar a comida congelada hoje. Quinto item é um macarrão cozido, macarrão instantâneo. Miojo! Poxa, você tá fazendo miojo na tua casa ainda? Você não segue o canal? Tem tanta receita que você faz em 15 minutos. Ah, mas o miojo é 3. Sim, mas não tem gosto de nada. Tem gosto do pozinho que você colocou nele. Aqui não, você tá fazendo comida de verdade. Eu não acredito que você tá aqui, que você segue a gente aqui. E você não faz comida de verdade. Miojo, tira ele do teu cardápio. Faz acho que uns bons 15 anos que eu não como um miojo pra você saber. Sexto item é o queijo ralado. Mas não é qualquer queijo ralado. É aquele queijo ralado de pacotinho, sabe? Esse não serve pra muita coisa. Ele é muito salgado, tem um sabor muito pronunciado. Porque que você, no mesmo lugar onde você compra aquele queijo ralado, você pode comprar um queijo fresco que você vai ralar. Pode ser até ralado pelo mercado, não tem problema. Mas não compra aquele que é de pacotinho. Porque aquele lá, ele é salgado demais, ele é duro. Eu sou muito mais utilizar um queijo fresco que você acabou de ralar. Ou mesmo que você comprou ralado, não tem problema. Mas que foi ralado pelo lugar onde você comprou. E isso que é importante. Sétimo item é o molho pronto. Mas não é qualquer molho pronto. Eu acho que, de uma certa forma, tem alguns molhos. Às vezes você comprou um molho de tomate pra abreviar a tua vida. E você dá aquele toque especial. Eu já ensinei você a fazer isso aqui no canal. O problema é você comprar um molho pronto que você tira, aquece e coloca ele, seja numa massa, seja numa carne. Não use molho pronto. Você não tá fazendo nada de diferente ali. Você tá só pegando o sabor que a indústria criou e colocando ele na tua mesa. Então, crie os sabores. Transforme os sabores. Uma cebola refogada, um alho refogado, do jeito certo, já muda um totalmente sabor de qualquer preparo. Então, tome cuidado com os molhos prontos. Principalmente esses molhos bem básicos, tipo o bechamel, que é o molho branco. Você consegue fazer em casa. Eu já te ensinei a fazer aqui, pelo amor de Deus. Oitavo item. Na verdade, eu vou falar oitavo e nono. Óleo de soja e margarina. Óleo de soja você pode substituir por azeite. Olha aqui, até tem aqui do meu lado. Sempre tem do lado aqui azeite e sal. Substituir por azeite é mais gostoso. Ai, mas é muito caro. Você já viu o tanto que você usa em uma receita? É pouco. O óleo de soja ou qualquer outro tipo de óleo você pode utilizar quando você for fazer uma fritura. Mas, quando você for refogar alguma coisa, substitui pelo azeite de oliva, manteiga, alguma coisa assim. E a margarina entra no mesmo caso. A margarina não é um preparo muito legal. É muito melhor você utilizar a manteiga. Tudo que você faz com margarina, tente substituir por manteiga. Te digo, de coração. Vai fazer bem pra tua saúde você começar a usar a manteiga. Então, além, lógico, do sabor dos preparos em si. Eu sou fã de manteiga, eu acho que traz um sabor muito legal. Então, azeite e manteiga no lugar do óleo e margarina. Décimo item, queijo processado. O que é o queijo processado? Cheddar, requeijão, aqueles queijos que vêm em bisnaguinha ou mesmo misturados ali. Normalmente, eles têm bastante amido, água pra poder engrossar e dar... Pra que eles rendam. E daí você compra um produto barato, por um preço que é condizente com o que você está recebendo. Mas é um produto simples. É um produto que não vai te trazer grandes sabores. Não tem ingrediente bom na gastronomia que seja barato demais. Lógico, existem ingredientes bons e simples e baratos, como os ingredientes das nossas hortas. Mas se você quer um queijo, o queijo demora pra processar. Só pra você ter ideia, pra você ter um quilo de queijo pronto, muitas vezes foram 10 quilos, 12 quilos ou litros de leite pra poder preparar aquele queijo. Aí você vai comprar um queijo processado muito barato. Por quê? Tá cheio de amido pra poder engrossar. E lógico que a tua receita não vai ficar adequada. Então, tente eliminar os queijos processados. Décimo primeiro item da lista, é bem polêmico. Creme de leite de caixinha. Sabe aquele creme de leite que vem UHT na embalagem ou de caixinha ou de latinha? Ele é ótimo, ótimo pra preparar sobremesa. Pra preparar pratos quentes, é melhor você deixar ele de lado. E o que a gente usa no lugar, Guilherme? O creme de leite fresco ou a nata. Então, comece a se acostumar, comece a entender aonde que você encontra. Ah, mas eu moro numa cidade aqui no interior que não tem pra vender. Se você mora numa cidade no interior que não tem pra vender, provavelmente tem alguém que ordene uma vaca e tenha a nata que fica por cima do leite na hora que ordenha. Então, procure esse tipo de produto que vai fazer super bem. Não só pra você, mas também pras receitas que você tá fazendo. Décimo segundo item. E antes de eu chegar aí, eu quero saber o seguinte. Até agora, teve algum item que você achou que tem alguém na tua família, amigos, que você escutou isso e lembrou. Ah, é aquela prima que usa direto o creme de leite de caixinha. Itália, na hora de fazer as preparações. Então, compartilha esse vídeo com essas pessoas. Você me ajuda a crescer o canal. E você ajuda as pessoas que estão do outro lado a cozinhar ainda melhor. E falando do nosso décimo segundo item, é a salsicha. Salsicha pronta. Sabe aquela que vem pronta pra você fazer cachorro quente? Não tem problema você comprar ela pra fazer cachorro quente. É legal. O grande problema é você comprar ela pra poder fazer um macarrão, um refogado, alguma outra coisa. Ela é ótima pra fazer cachorro quente. E acabou. Então, se você comprar ela pra fazer macarrão, pra fazer escondidinho, pra fazer qualquer outra coisa, esquece. Salsicha é pra fazer cachorro quente. E acabou. Décimo terceiro item. E aqui nós vamos ter uma polêmica. Sal rosa do Himalaia. Sim, por quê? Vamos lá. Primeiro, se todo esse sal rosa que é vendido aí fosse realmente produzido no Himalaia, bom, eu tenho minhas dúvidas aí, né? Então, comenta aqui pra mim se você sabe que todo sal rosa é produzido no Himalaia. Eu acho uma coisa meio estranha. Segunda coisa, por que você não usa um sal marinho? E nós, no Brasil, temos uma grande produção de sal marinho. Tanto no Nordeste do Brasil, quanto no Sul. Tem produção de sal marinho em tudo que é lugar. Nós temos abundância de costa, de litoral no Brasil. Então, nós temos muito sal marinho sendo produzido. Ele é muito bom. É saudável. É bacana. Compre um sal que pode ser sem iodo, pra você poder fazer os seus preparos. Ou com iodo também não tem problema nenhum. Mas, use um sal normal. Não precisa pagar 4, 5, às vezes 10 vezes mais caro num sal. Só porque ele é o sal rosa do Himalaia. E pode ter certeza. Tem alguns, eu não vou falar muitos, mas alguns sais rosa do Himalaia que são vendidos por aí. Que é um sal normal com um pouquinho de pigmento, hein? Então, toma um pouquinho de cuidado pra você não estar sendo enganado. Na dúvida, eu prefiro usar o sal marinho. Décimo quarto item, estamos quase no final. Na minha opinião, leite desnatado. Sabe por quê? Vamos lá. Quando você compra o leite normal, o leite normal, o leite integral, ele tem 3% de gordura. Agora, se você comprar o leite desnatado, ele tem 1% de gordura. E o semi-desnatado, normalmente, tem 1,5. Vamos lá pra prática. Se você utilizar numa receita ou em alguma coisa, que dê 200 ml de leite, certo? No leite integral, você vai ter em torno de 6 gramas de gordura. No leite desnatado, você vai ter 3 gramas de gordura. É uma diferença só de 3 gramas. Aí você vai falar, nossa, mas caloricamente o que isso representa? Cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, se a gente for falar, na prática, são 27 calorias que você está economizando. Vamos pensar no sabor? Vamos pensar na tua preparação? Você acha que vale a pena você abrir mão do sabor do preparo que você está fazendo por causa de tão pouca caloria? Então, pensa bem. Se você não tem uma dieta restritiva, se você não tem algo que não deixe você ingerir um leite integral, e daí são poucos casos, presta atenção, poucos casos, por que você não ingere um leite integral? E o leite integral, ele vai agregar pra você na tua preparação, principalmente quando a gente está fazendo um bechamel, quando você está fazendo qualquer tipo de preparo em que o leite vai na cocção, está agregando sabor. Porque essa gordura a mais que ele tem ali, vai deixar a tua comida mais gostosa. E não adianta você usar leite desnatado e depois colocar manteiga ou que seja margarina pra poder complementar a tua preparação. Então, não tem coerência nisso que você está fazendo, toma cuidado. E por último, pizza pronta, pizza congelada. Eu não vou falar de outros congelados, só da pizza. As outras coisas até podem ser boas, mas a pizza eu acho que você consegue fazer melhor na tua casa. Eu acho que com coisas simples, eu já te ensinei a fazer focaccia aqui no canal, dá uma olhada aqui. A receita da focaccia e os ingredientes da focaccia são os mesmos pra você fazer uma pizza. Tenta fazer aquela massa da focaccia e abrir ela como se fosse uma pizza. Você vai ver, vai ficar delicioso. E é muito melhor do que você comprar uma pizza pronta que você comprou no supermercado e vai aquecer ela. Tudo bem, eu sei que tem a praticidade de você ter a pizza ali em 20 minutos, ela mais ou menos, talvez, ela está pronta pra você poder consumir. Mas o sabor dela não se compara à pizza que você consegue fazer na tua casa. Bom, de novo, vamos lá. Falei de alguns assuntos polêmicos e eu tenho certeza que tem gente que vai ficar doído, vai fazer alguns comentários aqui que não vai gostar. Tem gente que não vai assistir até o fim do vídeo. Vai dar o seu negativo aqui, o seu dislike, porque eu falei alguma coisa que você faz em casa. Olha, eu não falei por mal, eu não sei quem está do outro lado me assistindo. Eu só estou te falando exatamente pelo teu bem. Pra que você consiga cozinhar cada vez mais e melhor. Pra que a tua comida fique mais gostosa. É isso que eu estou aqui pra poder fazer. Então, conte comigo pra poder te ajudar a chegar num passo a mais na cozinha. Se você gostou do vídeo de hoje e se tem algum ingrediente, alguma coisa aqui que você sabe, que tem algum parente, amigo que usa esses ingredientes, compartilha esse vídeo com a pessoa pra ela poder melhorar o nível da gastronomia dela. E claro, se você gostou do vídeo mesmo, já deixa teu like, se inscreve no canal e também já ativa as notificações pra você não perder sempre que sai um vídeo novo. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Um bom apetito e... Vai cozinhar!